MÚSICA Fala galera! Beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês o melhor shaders para o Minecraft Pocket Edition Brincadeira galera, aqui não é o Beto, aqui é o Robin Hood Eu tô aparecendo aqui no canal do Beto porque hoje não dava pro Beto tá gravando porque ele tá meio rouco né galera Então sem condições pra ele trazer vídeo aqui pra vocês Ele me mostrou um shaders aqui muito fera galera, é sério, esse aqui é o melhor shaders já feito para o MCP E ele me falou pra mim tá postando aqui no canal dele galera Então ó, já vai deixando aquele like aí embaixo que é muito importante Esse daqui sem dúvidas é o melhor shaders que eu já vi Ele vai tá modificando aqui o céu, o sol, a parte da noite também vai ficar bem mais realista Vai modificar a iluminação, vai adicionar alguns movimentos E também galera, olha só velho, vai ter um desfoque Tipo eu tô olhando aqui pro chão e vocês estão vendo que aqui é onde tá circulado aí na tela pra vocês Tem um desfoque né? Isso deixa o nosso Minecraft bem mais realista E esse desfoque a gente encontra nos shaders que temos no Minecraft de PC Eu vou tá mostrando pra vocês agora algumas coisas que o shaders modificou Primeiro temos aqui a tocha Olha só a iluminação da tocha galera, fera demais Temos aqui também a nossa querida tocha de redstone Vamos colocar ela aqui Tem uma iluminação diferente, ficou muito fera Eu gostei demais aqui da iluminação A abóbora de Halloween galera, vai ter uma iluminação diferente também Como se fosse uma tocha, só que um pouco mais forte E como a abóbora de Halloween também vamos ter aqui A glowstone, a pedra luminosa, olha só Ela também vai ter uma iluminação mais forte assim, mais amarelada E é bem fera, que ela fica meio que piscando, olha só Não sei se vocês perceberam, mas ela tá piscando aqui E a tocha galera, é a mesma coisa, olha só A iluminação dela fica piscando ali Temos aqui também o fogo né, olha só o fogo aqui Ficou bem doidão cara, ficou bem amarelado aqui A iluminação tá bem fera E olha só a movimentação do fogo Tá sensacional Eu vou tá mostrando pra vocês agora galera A movimentação aqui das folhas das árvores Então ó, vamos plantar aqui algumas árvores né Vamos ajudar aqui o meio ambiente Beleza, e olha só Galera, caraca, olha só a movimentação aqui Não fica aquela movimentação muito forte Que fica chato né Tá aqui ó, bem suave Como se estivesse batendo aquele ventinho legal E olha só velho Aonde eu olho vai tá focando Aonde eu olho foca galera Então ó, foca mas não sufoca Sem dizer que a gente vai ter uma sombra né Os shaders é claro que vai tá adicionando sombras aqui também Olha só, temos aqui embaixo A sombra da árvore E uma coisa que eu gostei muito Foi a água Mas antes de eu mostrar a água Eu vou tá mostrando aqui também A lava, olha só galera A lava tá diferente como se fosse o fogo E também as tochas né A iluminação tá bem parecido E agora eu vou tá explodindo aqui um lugar Só pra mim tá fazendo aqui Um pequeno lago galera Vamos explodir aqui Beleza, explode A TNT explodiu E agora olha só A água tá bem transparente Super, hiper, mega realista galera Olha isso velho Essa daqui É a água mais bonita que eu já vi Olha só Que água pura Caraca velho Se eu encontrasse uma água dessa Na florestinha É claro que eu ia beber né Olha só A água limpinha Bem legal E quando a gente entra aqui na água Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Caraca, como vim aqui Nossa, será que vai dar Vai dar velho Pra eu mostrar isso Ó, é bem transparente aqui Dentro da água também Olha isso É sensacional Eu tô mostrando aqui pra vocês Do mundo plano Porque eu tô utilizando aqui O shaders ultra galera Então dá um pouquinho de lag Mas mesmo assim Agora eu vou mostrar pra vocês No meu mundo Sem ser um mundo plano Vai ser um mundo normal aí Com as estruturas e tudo mais Então eu já volto Bom galera Já tô aqui no meu mundo Olha só Matinhos se movimentando Tá focando onde eu tô olhando Tem aqui o céu também Que ficou muito bonito O céu super realista E aqui embaixo Vamos ter aqui galera Olha só Uma lagoa aqui né Vamos ter aqui Um rio E um detalhe Se a gente colocar uma tocha aqui A beira do mar Olha só Vai tá iluminando aqui a água Na parte da noite Fica muito fera E você que gosta de fazer Aquelas construções diferentes Fazer uma piscina Você coloca uma pedra luminosa Aqui embaixo Vai ter uma iluminação Muito bacana na água Pelo fato dela ser bem transparente Olha só isso É muito fera Pra vocês instalarem Esses shaders Vocês vão precisar Do Block Launcher Na versão mais recente Que vai tá aí na descrição E na descrição Também vai ter aí O link pra download Da textura Aí você vai tá extraindo Que vai tá vindo em uma pasta zipada E assim que você extrair Você vai ver que vai ter Algumas opções né Outras pastas zipadas Mas aí é pra você Tá selecionando aqui No Block Launcher Aí você vai na chavinha Pacote de textura Você vai dar um select E vai escolher A pasta onde você deixou No meu caso A minha pasta tá aqui mesmo Olha só KMPad Shaders A gente seleciona E vai ter aqui O height O low O medium E o ultra Aí vai depender Do seu dispositivo Se seu dispositivo For bom Você pode tá selecionando Aqui o height Ou ultra Já se der um pouco De lag aí no Minecraft E você seleciona O low Ou mesmo aqui O medium Vou tá mostrando Pra vocês aqui O ultra né Que eu tô utilizando É só você selecionar E pronto O shader Tá funcionando Vai aparecer aqui Algumas coisas a mais Na tela inicial Ali ó No Minecraft PE Mas é desse jeito Que vai aparecer Quando você instalar Os shaders Mas é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Aí embaixo Que é muito importante Mesmo Se inscreva aí No canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até Mais E me siga